Foi num salão de luzes fosca multicores Que entrei para dar fim na minha fossa Eu acabava de sofrer uma derrota De um jogo sujo, de um amor cheio de troça E na penumbra de uma mesa, bem num canto Eu percebi que alguém sofria como eu Me aproximei, pedi licença pra sentar Pedi algo pra tomar, veja o que aconteceu A pessoa que estava ali sentada Foi quem um dia desprezei sem piedade Era minha primeira namorada Que deixei daquele jeito, sem lar, sem amizade Quando lhe contei a minha história Ela caiu na gargalhada sem parar Ela gritava e me mandava pro inferno Quero ver você sofrendo pela rua se arrastar Lembro-me ainda que na vitrola tocava Uma canção mexicana do Miguel E a melodia simplesmente coincidia Com meu triste e desgraçado papel Já me vou Já me vou Com minha derrota A dar-me amor a outra Que me sepa compreender A pessoa que estava ali sentada Foi quem um dia desprezei sem piedade Era minha primeira namorada Era minha primeira namorada Que deixei daquele jeito, sem lar, sem amizade Quando lhe contei a minha história Ela caiu na gargalhada sem parar Ela gritava e me mandava pro inferno Quero ver você sofrendo pela rua se arrastar Lembro-me ainda que na vitrola tocava Uma canção mexicana do Miguel E a melodia simplesmente coincidia Com meu triste e desgraçado papel Já me vou Já me vou Com minha derrota A dar-me amor a outra Que me sepa compreender Com minha derrota Legenda por Sônia Ruberti